Hello guys, aqui quem fala? Lá vocês bem-vindos a mais um vídeo de Chica, é o Elegacia e hoje com vocês aqui eu vou fazer aquela última missãozinha que ficou faltando e também vou fazer a 100 que outro inscrito perdeu, perdeu não, meu Deus o que eu tô falando, pediu o cara e também, não, tá, também não, na próxima eu vou fazer a 46, eu acho que é a 46 ou 46 que outro inscrito também pediu. Galera, vocês andam pedindo bastante aí, só que escreve hashtag faz pra eu poder achar o comentário depois, porque senão eu não acho e às vezes eu esqueço de fazer a missão. É isso, bora. Beleza, eu tô aqui com a bendita que é a 246, cara, eu não vou traduzir, só sei que iniciei com 3 mil golds, eu combatei todas as unidades, tem Merck e, é... mano, eu vou traduzir sim, eu já praticamente traduzi quase tudo, é? Cara, eu não vou traduzir. Só tive que traduzir que é esse Ambushing que eu não sabia, que no caso é a Emboscada, então é Merck e a Emboscada de Zordwares, mano, aqui em cima é Camada 4, que no caso é Armadura 4, Zordwares, Spartano e Gigantes, bora no Insane aqui. Eu tenho 11 pontos, cara, o que eu posso fazer? Mano, eu tô querendo, deixa o primeiro Mineirinho aqui, vamos de Mineirinho, que é o melhor sempre, e ao invés de Spartano, cara, eu tô querendo de Maguinho, não sei se é uma boa, o que eu vou enfrentar mesmo? Gigante e tal, em busca de Zordwares, eu acho que o Maguinho vai dar bom, cara, se for com o Zordwares o Maguinho vai dar bom e ainda vai sobrar ponto, vai sobrar 2 pontos que eu posso jogar na Coroa pra me dar mais ouro e é isso. Nossa, é 3 mil gold, agora que eu lembrei, eu tenho 1, 2, 3, 4, então compra mais 4 aqui, é 8, né, 1, 2, 3, 4, é 8 mesmo, então já compra também 2 Maguinho aqui, escreveu alguma coisa... Uh, já tá vindo, mano, já tá vindo ali, já tá vindo, não, na verdade, não, mas é, já tá tudo aqui. Opa, já tá vindo sim, cara, o Zordwares já tá vindo, gigante com a América, ele já tá ali, já, carmei... Nossa senhora, não vai vir a tempo aí, vai? Uh, filha da mãe, eu vou ter que... Hum, vou ter que recuar, cara, vou ter que recuar. Uh, que porcaria, cara, deixa eu minerar rapidão aqui. Ah, não, 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 nossa, por que que eu fui minerar? Eu fui muito burro também, cara. Eu fui ganancioso, cara, o problema é que eu fui ganancioso, eu não precisava, cara, sinceramente, eu não precisava ter esperado ali, cara, eu podia... Não, podia ter deixado recuar, eu fui ganancioso, cara, foi foda que eu fui ganancioso. Beleza, eu vou aqui, eu vou defender aqui, eu compro outro mineiro, né, fazer o quê? Agora tem que comprar, cara, agora já foi mesmo, tem que comprar. Uh, nossa senhora, carma, meu Deus do céu, tá, o trem tá... Tá tenso, cara. Uh, o quê? Como assim, cara, o cara recuou na minha frente, velho? O que que tá acontecendo aqui? Vai, 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 não, ataca, ataca, é só o Zordiorte mesmo? Zordiorte não tem... Uh, carma, bate aqui, nossa senhora, o maguinho, eu acho que foi a escolha perfeita pra essa missão, cara, eu acho que foi a escolha perfeita. Porque, olha, o que que... Ó, já era, cara, levou, já era, vai pra cima. Ah, vou comprar mais... Não, não dá pra comprar mais maguinho por enquanto, não. Vou invocar aqui, eu vou pra cima, porque... Pera aí, deixa eu só o zumbizinho passar na frente. Não, não, os mininhos, na verdade, tem pra eu morrer, não. Vou comprar mais um mague kill aqui. E o bom que tem outro ali atrás, então vai juntando bonito, cara, vai juntando bonito aqui. Eu já dou outra porradinha aqui. Levo, ó, os despertando ali, mano, mano, ele tá com esse, é, o set, o set, 100 set, na verdade, fica muito bonitinho, cara, o Zordiorte tudo arrumadinho e tal. E a América tá curando, cara, a América tá curando, mas ainda bem que eu trouxe, é, o maguinho, que eu posso ficar invocando o Zordiorte e... Karma, o que que tá acontecendo? Beleza, dá porrada ali, bate, então eu tinha que levar essa América, cara. O certo, opa, deixa eu, não, Karma, que senão vai dar porrada no, 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 no maguinho. Se der porrada no maguinho, eu rodo. Não pode dar porrada no maguinho, deixa eu invocar mais um Minion aqui. Anchei perto, porrada na América. Levei, levei, já era, mano, levei... Se bem que eu nem tava fazendo tanta coisa, né, eu acho que não tava fazendo tanta, se não, cara. Tava curando e tal, mas, sei lá, cara, eu não... Uma só, eu acho que não... Pra esses maguinhos dando porrada tudo junto, acho que não é muita coisa, não. Nossa, 326, será que bateu nas costas? Arrancou demais do gigante, cara. Gigante já caiu também. Bate de novo, invoca mais um. Nossa, cara, vai ser muito easy, né? Pra você que a missão vai ser só isso daqui, oi. Ou o maguinho que tá forte demais, eu não tô sabendo, cara. Às vezes é o maguinho, porque faz tempo que eu não jogo de maguinho, deixa eu ver. Nossa, 160... Mano, a porrada do maguinho, o que que faz? Espera carregar pra vocês verem. Ó, ficou olhando, tô tudo arrancando, 64 e tal. Aí dá a porrada do maguinho aqui. Olha lá, mano, você viu? O trem dá até uma descida rápida ali, cara. Ih, eu não vou recuar não, cara. Quero saber não, não sei o que. Vai chamar de reforço, mas... Pra ser sincero, cara, vai ter que chamar um trem bem forte. Porque, aviso, eu chamo reforço, beleza? Ahn... Não, acho que mesmo assim ele vai... Ahn... Karma, tem um mineiro aqui em cima, beleza. Ahn... Oxi, Karma. Karma. Ahn... Dá a porrada lá junto, lá, ó. Tranquilo. Acertei. É, não vai adiantar não, cara. Esse reforço vai adiantar muita coisa, não. Não vai adiantar muita coisa, não. Bato ali de novo, vou com mais um minion. E, mano, o maguinho é muito forte, cara. Sinceramente, cara. O maguinho é muito forte. Porque ele fica invocando, cara. Ele fica dando essa porrada aí atrás. E aí é muito forte, mano. Já era elevão de... Cara, não tem o que ele fazer, cara. Sinceramente, não tem elevão. Eu só vou do Spartan. Nem precisei matar, cara. Não tô sabendo falar, velho. Beleza, vitorinha aqui. Bora pra próxima. Galera, se for rápido assim... Opa, Natal aqui, cara. Feliz Natal. Cadê o... Oxi, não vai ter baú? Será que eu já catei e não vi? Beleza. É, se for rápido assim, eu acho que dá pra fazer as três, cara. Eu acho que dá pra fazer as três. Deixa eu ir pra 100 aqui, que é a próxima que eu vou fazer. Se pá que eu até fiz a 100, eu não fiz não. Deixa eu ver como é que tá aqui. 152. Nossa, até chegar lá, mano. E é... Não, na verdade, chegando já. Beleza, 100zinho aqui. Não, eu não fiz a... Nossa, eu acho que... Sobreviver até o Porto do Sol. Eu comando todas as unidades. Mas o Kichu e o Atril... Nossa, eu comando? Vai ser uma... Mano, já vi que vai ser uma missão pesada aqui. Versus... É... Muitas... Hordas de... Me dá nesse... Cara, agora que eu vi que... E... Ah, isso aqui é... Everting é... Versus... Muitas ondas de tudo, cara. Agora que eu vi que é ultra level. Então, eu acho que eu vou deixar pra fazer num vídeo só ela, cara. E eu vou fazer a 48, a 46... Nossa senhora, eu vou ter que achar o comentário que eu nem sei onde tá, cara. Mas eu vou fazer a 48, a 46 e essa 100 aqui eu vou deixar só pra um vídeo. Nossa, aqui que da hora, cara. O... 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 Mano, tá bem feito isso aqui, viu? Tá bonitinho, cara. Eu tô descendo aqui e tô parando pra reparar nas coisas, cara. É... Tem muita coisinha, muito bem feito, chique. Olha, mano. E eu já vi que a 48 eu fiz, mano. Então, eu vou fazer a 46 porque eu não sei qual que é certinho. Olha aqui, mano. O... O de gelo, o selvagem, o da floresta, o vampiro e o de fogo. O cara só faltou de osso, né? Agora tem que dissonar aqui. Mas nessa época eu não tinha ido. Eu vou fazer a 46. Porque... Ó, eu inici com 5 mil de gold. Porque... A 48 tá feita, cara. Eu não vou refazer porque provavelmente tem vídeos. Tá feita, eu fiz com vocês. Peraí, onde eu parei mesmo? Eu pausei o vídeo e nem lembro o que eu fui fazer. Mas, beleza. É... Vai ser eu contra o... É... O Broadbraid, no caso, o cara da lâmpada de sangue. Swordward Tri... Ah, vai ser eu contra a tribo dos caras da lâmpada de sangue. Contra o barão deles, mano. Das lâminas de sangue. Eu comando todas as unidades. Mano, esse Butch... Hum... Esse Butch é... Eu acho que é exceto ou mais, cara. É mais ou exceto. Então, eu comando tudo, exceto o Magikill. E eu inici com 5 mil de gold. Vambora. Tá, beleza. Eu tenho 10 pontinhos aqui. E, mano, se tivesse Magikill contra esses caras da lâmpada... Ia ser igual a outra partida aí de Magikill, com certeza, cara. Ainda bem que tiraram. Mas eu vou colocar alguém em altura. Na verdade, eu... Hum... Vou colocar alguém em altura sim, mano. Vai ser Sword... Ah... Vai dar certinho. Vai ser Sword Art contra Sword Art, mano. Que vença o melhor. Ou sobrou o Broadbraid, cara. O que vocês acham? Aí, coloco nos comentários. Ah, eu tenho 2. Então, 6. Beleza. Deixa eu comprar tudo de Sword Art aqui, mano. Mano, essa fase seria uma boa... Opa! Tô até ganhando um bagulhinho aqui. Ah, eu ganhei esse chicote aqui que eu esqueci pra que serve. Mas eu vou comprar 32 Sword Art de uma vez aqui. E deixa esses caras minerando. Mano, será que é uma... Deixa eu ver se... Uh... Olha o barão da lâmpada de sangue ali, ó. Os caras já tá ali, mano. E aí, coloca nos comentários aí. O que vocês acham que eu vou ganhar, mano? Se bem que eu que tô controlando, né? Então, é... Já é vantagem. Mas o que vocês acham que é mais forte, cara? Os 7 zumbis? Os 7 zumbis? Ou esses caras da lâmpada de sangue, mano? O que vocês acham que... Sozinho, no mano a mano, um contra um, quem que venceria, cara? O barão não. O barão é mais forte também, né? Tá, beleza. Eu tô chamando as tropas aqui. Vai demorar bastante. Eu já vou comprar até 50 aqui. E não sei não, viu? Nossa, ele tá... Mano, ele tá comprando muito rápido. Eu ia falar que não tava querendo esperar, não. Mano, se tivesse maguinho aqui, cara... Nossa senhora! Ô, 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 ui! Karma aí, cara. Já tá vindo. Oxi, nossa senhora. Tá, eu vou ter que... Eu vou ter que dar aquela famosa recuada de cagar. Pera aí. Eu não quero que... Vou dar o coisa aqui, o pulo aqui. Pula de novo. Nossa, nunca que vai aguentar, cara. É, recua. Meu pai amado. Karma. Eu acho que eu devia ter vindo com o gigante, cara. Acho que eu devia ter vindo com o gigante. Ih, karma, karma, karma. Desvia aqui. Faz aquele negócio. Os caras falaram pra mim não usar esse bugzinho, cara. Então eu não vou usar. Vou ser mais... Nossa, mano. Eu vou morrer se eu não usar, cara. Eu vou... Nossa, cara. Tá vindo uma... Meu Deus. Eu vou morrer. Cara, morri, oi. Ah lá, morri. Morri. Não vai... Nossa senhora. Ah, eu já morri. Eu não morri, não. Karma aí. Cadê o Spartan? Ah, pega aí, Daniel. O cara tá... Nossa. O que aconteceu? Eu não consegui pegar o desordem de arte. Tá, beleza. Iniciei. Mas não, se eu não quero... Não, eu vou comprar tudo o desordem de arte de uma vez e atacar, cara. Vamos ver qual que será mais rápido. Eu atacar o... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza. Eu acho que o joão... Mano, eu tenho que ir pra cima, cara. Se eu deixar ele juntar, ele vai acontecer a mesma coisa de novo. E eu acho que o certo vai ser o de gigante, cara. Porque, mano, o desordem de arte não vai dar conta, cara. Sinceramente, o desordem de arte... Hum, já tá aqui. Então, beleza. Errei o... Uh, desviei do... Vem cá, vem cá. Uh, 108 também. Boa, meu parceiro. Boa aqui, ó. Já leva esse daqui. Vai, leva os outros. Bate mais aqui. Dane-se os mineiros. Eu não preciso de gold se eu tiver levando... Ah, eu vou... Ih, carma, carma, carma. Eu vou é nos mineiros desses, cara. Oh, não, não, não. Deixa eu ver aqui. Acertei 108. Ah, dá porrada aqui. Arranca quanto? Não, não, não. Na torre, não. Tá ficando... Nossa, pior que eles arranca muito, cara. Eles arrancam demais, velho. Ele só deu uma porrada na milha e já levou, ué. Toma 108 aqui. O barão tá tomando dão. 108 aqui também. Ah, mais 108. Uh, errei, errei. Beleza. Ah, toma 108 aqui. Uh, eu tô errando, cara. Como é que eu tô errando? É um tanto de cara. Aí, 216. Tava de costa, hein. Ah, 108. Defendi aqui. Ou foi ele que... Eu não sei pra onde foi. Não sei que eu vou dar outra porrada aqui. Ah, mano, o negócio era eu forçar mesmo. Se eu ficasse enrolando ali, não ia... Nossa, eu fui pular. O cara morreu no ar, então, mano. E, mano, o problema é que ele tá minerando. Ele tá minerando mais que eu, assim. Ele vai ganhar, ué. Desse jeito, não vai ter como não. Deixa eu ir atrás dos meninos dele. E, mano, o problema é que ele não... Mano, o problema é que ele não tá deixando. Eu tô querendo reiniciar aí de gigante, cara. Porque é desse jeito que eu não vou pra frente. Desse jeito, eu não vou pra frente. Olha o tanto que ele já... Não, não, cara. Eu tenho que ir de gigante mesmo. Beleza, eu acho que gigante vai ser a solução. Nossa, eu vou ter que voltar lá na 40 e cilinha embaixo. Aí, achei a bendita aqui. Vamos lá no Insane mesmo. E eu vou de gigante porque... Mano, o gigante bate em ar. Eu até pensei em colocar um Espertano na frente. E o que era atrás. Tipo, Espertano, Tancano, Hit e Arqueira atrás. Mas os Doors de Forteiras podem passar do lado, cara. Então, acho que não vai dar certo. Eu vou de gigante mesmo que bate em ar. E vai ser perfeito, cara. Vai ser perfeito até porque vai sobrar ponto, cara. Então, eu vou poder... Mano, eu vou listrar em tudo aqui. E dane-se, cara. Eu acho que... Mano, vai ter que ser, cara. Vai ter que dar. Eu podia ter evoluído com esses pontos. Deixa eu comprar os dois da vez. E é bom que eu precisa... Não, eu vou comprar... Ah, já era. Já comprou um gigante. Mas eu não vou comprar o próximo. Vou comprar os mineiros primeiro. Eu preciso só de um gigante pra segurar. Eu acho que um gigante dá uma segurada até os mineiros chegarem, cara. Eu já compro outro. E é isso, cara. Eu acho que vai ser a melhor tropa, cara. Porque vai bater em área, mano. Dá pra segurar. Eu acho que com o gigante... Eu consigo segurar. Aí, eu já posso comprar outro. Com o gigante, eu consigo segurar melhor, mano. E eu vou dar uma minerada aqui que não é Sticker 3. Que a tropa bate na minha velocidade sozinha. Aí, os mineiros estão terminando de chegar. Falta só dois. E eu já posso comprar outro gigante. Vou dar uma olhada. Vocês não estão vindo. É, já tá com a tropinha dele ali. E ele junta rápido, viu, cara. Ô, carinha que compra a tropa rápido. Nunca vi, mano. Fora que como é que ele arruma tanto dinheiro, cara. Sério? O cara tá... Uh, chegou. Chegou já. Meu Deus. Karma. Nossa senhora. Na verdade, eu tinha que... Ah, vai levar o mineiro. O mineiro não vai... Vai levar os mineiros, cara. Já levou um mineiro ali. Mas será que eu continuo... Não, vou ter que recuar, cara. Vou ter que recuar. Infelizmente... Nossa senhora. Karma já dá aquela pisada aqui de leve. Os archidons... Por isso que eu tinha que ter comprado o archidon do castelo, cara. Sinceramente, eu tinha que ter comprado. Porque agora ia ser uma beleza, cara. Ia ser uma beleza aqui. Ia ser um massacre, cara. Basicamente, ia ser um massacre. Mas... Já era, cara. Eu já vou pegar aqui o pisão com esse daqui. Já troco aqui, ó. Beleza. Tranquilo. Ô, pisão. Olha o que eu falei, mano. Era gigante, cara. Eu só precisava... Ó, esse cara do Broadbraid tomando frechada aqui. É uma tanca, velho. Nunca vi tanca desse jeito. Ele não morre, mano. Vai pra trás, gigante. Eu não quero perder isso ainda, não, cara. Você pode dar mais dano em ar aqui. Aí eu aproveito a vida do outro, no caso. Eu aproveito a vida do outro. E chegou mais um, cara. Será que o pisão chegou? Vamos fazer o teste aqui. Não, não, não chegou. Não, mas não tem ninguém pra dar pisão aqui mais, não. Olha aí, cara. Levou tudo, mano. Eu falei, velho. Gigante era... Gigante era a solução. Deixa eu minerar aqui, que eu vou precisar de mais gigante. Mas eu não vou tacar ainda, não, cara. Deixa aqui na defensiva. Deixa eu ver. Ele voltou. Vai comprar mais tropa. O general deles morreu. E meus mineirinhos vão voltar. Eu sei que morreu um mineiro, cara. Meus mineirinhos vão voltar a mineirar aqui. Eu acho que eu posso... Não, cara. É muito pouco zumbi pra me preocupar. Um, dois, três, quatro, cinco. É, deixa eu morrer, cara. É, deixa eu morrer. E esse gigante, como é que eu faço pra procurar a vida dele? Eu quero enchar a vida tua, mano. Como é que faz com você, cara? Você tá... Ah, mas você tá firme e forte ainda, cara. Por enquanto, você tá firme e forte. Vamos comprar mais um aqui. E, cara, eu acho que eu só vou esperar juntar uma tropinha boa. Porque agora eu tô meio que de igual pra igual pra ele. Ele tá matando meus zumbis aqui. Mas o zumbi, eu vou... Cara, eu vou ter que deixar eu morrer, cara. Não tem muito o que fazer, não. Eu acho que eu não ia fazer diferença nenhuma como o tanque. Ia ser muito, muito pouquinho. Nossa, ele tá vindo já, cara. Meu Deus, vem cá, vem. Vai tomar só um pisão de frente aqui, já. Vai, já toma com um. Aí toma com outro aqui. Na hora que você se levantar, já toma. Opa, por que que não tá dando pisão? Por que que não deu pisão? Por que que não tá dando pisão? Será que eu tô batendo errado? Aí, beleza. Deu pisão com outro. Eu não tô entendendo porque ele não tava dando pisão. Dá o pisão com outro aqui. E agora eu nunca vou... Ai, peguei. Eu ia falar que eu não ia pegar o outro pisão. Eu peguei ainda. Beleza, pisei. Mano, eu arrebentei tudo aqui praticamente. Mas recuou. Lógico que ele vai recuar, cara. Não tem o que eles fazerem. Não tem o que... Mano, pra cima desse gigante aqui. Não tem o que vocês fazerem. É só eu juntar e atacar, cara. Eu pôo branco com esse daqui, coitado. Esse daqui tá na... É tá na alma, cara. Esse daqui tá na alma praticamente. Oxe, esse já veio pra cima, cara. Tá minerando de boa ali. Deixa eu... Cadê o... Cadê o... Cara, é só dar o pisão, cara. É muito cegado passar a deles aqui. Porque eles é forte no dano, cara. Mano, não estão usando o Sword Art. O que vai adiantar? Spartan também acho que não seria muito bom contra eles. Mesmo ter muita defesa de vida. Porque até eu comprar, cara. Agora o dois gigantes. Vocês viram o que fez, né? Ai, zumbi. Você gosta de apaiar a memra, velho. Tá louco, mano. Nossa, esse zumbi, velho. Lentão, mano. Mano, olha isso, cara. Por que ele tá tão lento assim, cara? Tipo, eu sei que o zumbi é lento. Mas esse daqui tá... Esse tá sendo inteligente, cara. Ele não quer morrer, não, cara. Ele não quer morrer, não, porque... Olha ali o que ele vai enfrentar, cara. Ele sabe, tá indo tranquilinho aqui. E... Eu acho que ele tá indo tentando... E contra a ideia do jogo, cara. A ideia dele é ir pra frente. Mas ele sabe que não vai dar conta, cara. Então ele não tá querendo ir, mano. Ele não tá querendo ir, não. Tá, tá morto ali, infelizmente. O zumbi lento, cara. Eu vou chamar ele de zumbi lento, cara. Porque esse zumbi aqui foi o zumbi mais lento que eu já vi. Nesse momento eu já podia atacar... Ó, dá 4, cara. Nesse momento eu já podia atacar ele. Só que eu vou juntar 60 aqui, cara. No caso, 48. Eu quero ir pra cima de mim de novo. Vou dar o pisão aqui. Dá o pisão aqui. E... Cara, já recorre? Recorre, né? Corre mesmo, cara. Corre mesmo, porque... Até o que vocês fazerem aqui não, mano. Até o que vocês fazerem aqui não. 1.500. Comprei o último ali. Ahn... Eu não sei nem se eu espero ele chegar, cara. Porque já tá vindo um outro ali. E eu tô ansioso pra descer porrada, cara. Mesmo com isso tudo aqui... Mano, não tem o que eles fazerem, cara. Eles vão fazer o quê? Eles têm ouro. Se fosse em questão de tempo... Ah, porque o que o meu tá indo embora. Mas eu vou pra cima agora, cara. Muito forte, porque senão... Ahn, não vai dar a conta não, cara. Sinceramente, não vai dar a conta mesmo. Eu vou pegar esse... Cadê? Aqui, esse daqui. E vou colocar ele aqui atrás, mano. Porque ele tá com menos vida. E ele... Mano, ele ia ser o primeiro a morrer, cara. Esse daqui, se ele ficar aqui, ele ia ser o primeiro a morrer. Então agora eu posso ir certinho. Eu vou controlar um aqui. Que eu vou chegar e vou dar o pisão com todos, basicamente, cara. A ideia é essa. Chegar o da pisão. Levar tudo. Passar por cima, cara. É isso que o gigante faz, cara. Simplesmente passa por cima da tropa. Que eu já chego aqui. Já posso dar o pisão daqui. Já troco, dou o pisão. Será que se eu segurar o pisão eu arranco mais? Deixa eu ver. 25, 5. Ahn, acho que eu segurando sai melhor, cara. Eu segurando sai melhor. Deixa eu dar o outro pisão aqui. Nossa, 50, 100, cara. Você tá louco? Sai muito melhor, mano. Sai muito melhor. Deixa eu dar o pisão ali. Antes que eles... É, não vai dar tempo. Uh, pegou ainda. Pegou. É 50 nas costas. Mas eu acho que o meu... Quando eu controlo, meu dano dobra, cara. Acho que o meu dano do... Ah, porque eu tô arrancando 100, cara. Meu dano simplesmente dobra. E não tem importância... Uh, chamou o reforço. Vamos ver o que vai vir, cara. Mais ainda, cara. Nossa senhora, veio muito. Carma que veio muito. Meu Deus, cara. Veio... Nossa senhora. Mano, com o Sword Art eu nunca ia passar isso daqui, cara. Você tá ficando louco. Com o Sword Art eu ia ficar o dia inteiro adiando a passar isso daqui. Eu não ia conseguir. Dá até um desafio, cara. Passar essa 46 aqui com o Sword Art, cara. Sério, mano. Eu acho que é tenso, cara. Sinceramente, ia ser tenso. Porque, mano, olha o tanto de coisa, cara. Meu Deus. Levei aqui. Sossegado, cara. Missãozinho 46. Filé aqui. Não sei se foi essa que você pediu, cara. Mas é 48. Se você quiser, já tá aí no vídeo, cara. Algum lugar do canal tá aí, tá? Só entrar na playlist que fica na descrição. Vai ter todos os meus vídeos de Chico Arlegás. Então, se você quiser achar 48, eu tô nesse meio. Anúncio. Ó, a formiguinha vai lá. Luta com o Crustácio. Crustácio vai dar um pau ali nesses. Só que... Ó, levou o braço do Crustácio. A formiguinha vai e come. Aí você upa... Você upa o caranguejo. Como assim, cara? Beleza. Upa, as formiguinhas. Ela tem um radar, cara. Se bem que formiga deve ter mesmo, cara. Ela... Destrói. Nossa senhora. Solta fogo. Beleza. A formiga solta fogo. Cuidado com o Crustácio. Ó o reino animal, mano. O Crustácio é solado. Meu Deus. Partiu. Nossa. Levou as formigas tudo, velho. Chegou o... Mano, que anúncio mais louco, cara. Sério. Nossa. What? Meu Deus, cara. T. Wend. Será que esse jogo é bom, cara? Download for free. For free. De graça, pelo menos. Aê. Mas é isso mesmo, galera. Espero que tenham gostado aqui. Essa foi a 46. E, nossa, quando eu compro eu posso voltar na missão. Se eu não me engano... É... Quando é normal. Eu não posso, não. Posso, deixa eu ver, 242? Não posso, cara. Quando eu compro a missão, eu posso voltar a ver isso que eu quiser, cara. Agora, se eu só fazer, não dá certo. Mas é isso mesmo. Eu vou ficando por aqui. Uma hora eu tenho que ir, né? Se você gostou do vídeo aí, deixa seu gostei. Se inscreva se você ainda... Se você quer receber mais vídeos como esse. Até a próxima, filho. Fui.